Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trago hoje para vocês essa receita de bolo de banana, olha, super fofinho, gostoso e fácil de fazer, tá gente? Os ingredientes você encontra aqui abaixo do vídeo, aproveita aqui no cantinho, já se inscreve em nosso canal também se não está inscrito ainda e liga o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, vamos lá, prepara! Bom, para eu preparar o nosso bolo, vamos só trocar as coisas de lugar aqui, gente. Eu vou usar um bowl, não vou usar a batedeira, vocês vão ver como é simples fazer esse bolo, tá? Então eu vou começar pelos ovos. Vamos abrir sempre os ovos num potinho separado, tá gente? Para quê? Porque se eu tiver um ovo estragado eu não prejudico os demais. Aliás, eu falei vamos começar agora, na verdade eu já comecei um pouquinho antes e liguei o meu forno, ele já está aquecendo a 180 graus, tá? Então ponto importante, antes de começar a receita, aquece o forno, deixa ele aquecendo ali bonitinho, tá? Outra coisa importante, que eu já fiz antes também é, untar a minha assadeira, tá? Deixa ela aqui de lado, daqui a pouco a gente vai usar a assadeira. Então, tenho aqui os dois ovos, vou acrescentar o leite. Vamos misturar um pouquinho. Feito. Vou acrescentar agora a manteiga. Se você preferir fazer na batedeira, também pode, tá gente? Eu estou fazendo à mão, só para vocês verem como é prático. E para quem não tiver uma batedeira, dá para fazer um bolo super bacana também, tá? Eu vou acrescentar aqui, uma colherinha de chá de baunilha. Esse é para dar um perfume a mais no bolo, tá? Se você não curte baunilha, etc., pode fazer sem também. Eu adoro esse cheiro de baunilha, eu acho incrível. Açúcar. Olha como é fácil, gente. Por isso que eu digo, liga o forno antes. Porque a hora que você começa a fazer o bolo, cinco minutos, ele está pronto para ir para a assadeira, tá? Mistura todo mundo aqui muito bem. E agora nós vamos acrescentar a farinha aos poucos, tá? Eu já peneirei a farinha antes. É bacana porque você elimina algumas bolinhas que ficam pelotinhas na farinha, tá? Uma dica importante, pessoal. Se você for fazer o bolo na batedeira, deixe sempre a farinha por último, junto com o fermento, e não bata energicamente, tá? A farinha é um ingrediente que a gente tem que misturar delicadamente, assim como o fermento. Por quê? Porque assim ela não ativa o glúten e não fica aquele bolo batumado, sabe? Borrachudo, né? Então é assim, ó. Delicadamente, tá? Vou expor o restante da farinha. Vocês estão ouvindo um tique, tique, tique? É do meu forno, tá, gente? Como eu deixei ele pré-aquecendo, ele fica o reloginho dele contando o tempo aí. Agora vamos misturar bem para que fique uma massa uniforme. Ah, mas eu não gosto de usar manteiga. Eu prefiro usar margarina, prefiro usar óleo na minha massa. Eu vou deixar o link do nosso site aqui embaixo. A gente tem uma página lá chamada substituir ingredientes. Aqui tem uma série de substituições, tá? Manteiga por óleo é uma delas, mas você tem tipos de farinha. Você tem como substituir leite por outros produtos, para quem tem problema com lactose, né? E assim vai. Então é bem bacana, dá uma olhadinha lá. Novatosnacozinha.com.br barra substituir ingredientes. Links aqui embaixo. E vocês vão encontrar um monte de substituições interessantes aí. Minha massa já está no ponto. Vamos lá para a etapa da assadeira. Então eu vou colocar a minha massa toda aqui na assadeira. Pré-untada, tá? Então eu já untei no começo. Como eu falei para vocês. Como é que a gente unta a assadeira, gente? Passa um pouquinho de manteiga nela e espalha a farinha, tá? Quando é um bolo claro. Quando é um bolo escuro, tem uma manha aí que fica muito legal, que eu unto com chocolate em pó. Aí não fica aquela borda branca no seu bolo. Fica muito legal. Então é isso. Vamos ver se está uma delícia. Bom demais, ó. Adoro isso aqui, gente. Muito bom. Minha massa está toda aqui. Eu vou acrescentar agora as bananas. O que eu fiz com essa banana, gente? Ela está descascada e fatiada de comprido assim em três pedaços, tá? Então a gente vai delicadamente colocar a banana aqui. Spalhando as bananas aqui. Se ela quebrar no meio, ó. Quebrou? Sem problema nenhum, tá? Ajeita ela aí bonitinho e tudo bem. Bola para frente. Aí você vai ajeitando. Eu estou usando aqui quatro bananas, tá, gente? Mas aí depende do tamanho da sua assadeira. Você pode pôr um pouco mais, um pouco menos. Vai ajeitando uma para lá, uma para cá, ó. Para que caibam todas aí. E não afunde a banana, tá? Ó, sobrou um pedacinho aqui. Vamos fazer ela caber aqui, ó. Olha só, gente. É isso aí, ó. Cabe mais um pedaço ali. Vamos encaixar ele aqui, tá? Aqui também cabe mais um pedacinho. Então a gente vai colocar a nossa banana aqui. Viram que bonitinho? Agora nós vamos finalizar com canela em pó. Olha, uma pitada assim, ó. Não é muito, tá, gente? E uma colher de açúcar, mais ou menos. Ó, mesma coisa. Não precisa de muito, tá? Se você quiser fazer isso aqui de forma mais uniforme, você pode já misturar as duas coisas, a canela e o açúcar. E espalhar com uma peneirinha, que também fica bacana. Mas não precisa. Sim. Isso aqui é o suficiente. E pronto. Esse plin que vocês ouviram é o meu forno que já está pré-aquecido. Então agora eu vou pôr o tempo que eu vou usar aqui. E pronto. Delicadamente. E a gente já volta com esse bolo assado pra ver como fica depois de pronto. Bom, pessoal, é isso. Olha que bacana o nosso bolo de banana. Ele passou aí 35 minutos no forno, tá? E agora a gente vai cortar um pedacinho pra ver como ficou. Olha, casquinha crocante. Vamos tirar ele daqui agora, vamos ver como é que está o nosso bolo. Olha que bacana, gente. Vou pegar ele por baixo aqui, ó. Olha que show. A bananinha aqui no meio, ó. Incrível. Vamos pôr uma fatia aqui. E é isso, gente. Nosso bolo de banana está pronto, ó. Super macio, fofinho. Lindo, maravilhoso. Vamos ver se é uma delícia agora. Então cuidado, hein, gente. Não esqueçam o fermento. Olha que macio. Hum. Incrível. O sabor da banana. Esse crocante da casquinha que a gente fez com o açúcar. Muito bom. Perfume da baunilha. Realmente muito gostoso, gente. Bolo de banana, prático de fazer. Aproveite aquelas bananas que estão mais madurinhas aí, que já passaram daquele ponto bonitinho, a criançada não come mais. Coloca no bolo, elas vão pirar nesse bolo, tá? Relembrando, os ingredientes aqui abaixo do vídeo. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Liga o sininho. Deixa um like pra gente se você gostou do bolo. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.